Galera, se liga, tô aqui no CS e mano, recentemente eu comecei a dar muita atenção a essa paracordia aqui ó, não sei se vocês são tão fã dessa skin, ela tem umas animações legais, tá? Eu tô usando aqui também essa luveta que fica com o dedo pra fora, tá ligado? Que é a Handwraps e eu não sei, eu tava com muita dúvida galera, será que eu devo comprar um kitzinho desse? Eu não sei se vocês iam gostar muito, mas sei lá, eu tô gostando, aqui eu tô só testando a skin, tá ligado? Não comprei ainda, tô vendo se ela é boa mesmo, se ela é brava E outra também que eu tava em dúvida galera, era a M9 Vanilla, que é a M9 sem desenho, né? Junto com essa luva aqui de motoqueiros, que é a Moto Globes, o que vocês acham dela também? Eu achei braba E ó, aqui no inferno, aquele outro kitzinho com a paracordia também ficou muito zica Ó galera, se liga, agora eu tô aqui na Mirage ó, dessa luva, que eu acho que combina muito aqui com o mapa da Mirage Olha só, o bagulho dá quase a mesma cor, né? A parede amarela, a luva tem um pouquinho amarelo também, então a estética aparece muito e eu achei que combinou, velho Enfim, vocês devem ter reparado que essa luva aqui, ela tem muito pouco desgaste, então ela é Factory New, que nem eu falei Agora o que vocês talvez não repararam, é que eu não tô jogando CSGO, pra perceber pelo tab, isso aqui é o CS Cersei com mod pra CSGO E eu decidi fazer essa brincadeira com vocês de início, pra vocês verem o quão bizarro de idêntico é ao CSGO isso aqui, como não dá pra diferenciar K-DROP.com é o site que vai te deixar feliz abrindo caixas Usando o meu cupom FELIPEIRA, você participa do sorteio de 4 baionetas Doppler Vector New, um total de mais de 11 mil reais, velho É só você tirar o print da ativação do seu cupom, depois o print do seu histórico, que fica aqui nas configurações do seu perfil E preenche o formulário que tá aí na descrição, use o cupom FELIPEIRA do K-DROP Salve rapaziada, Felipe Renária, mais um vídeo se iniciando Galera, vocês já viram aí no início do que se trata esse vídeo, e se você pulou se ferrou Porque mano, hoje eu tô aqui galera, com um mod que transforma o CS Cersei Pra quem não tá ligado, o CS Cersei é um CS né, um Counter Strike Só que ele é lá de, deixa eu ver aqui na net, que eu não sou tão expert assim É de 2004, tá ligado? Enfim, vocês tão vendo aí uma gameplay de fundo, que eu mesmo joguei já Já trouxe aqui no canal, jogando o CS Cersei Como ele é, os gráficos dele, tá ligado? Tudo mais, a mecânica, enfim No lugar de 2014, o CS GO foi lançado só em 2012 Mas, encontrei um mod Que vai transformar o CS Cersei Em um CS GO idêntico E com skins, igual eu mostrei pra vocês Nada daquilo eu comprei, é tudo customizável Nesse próprio mod, e galera Eu tô assim, abismado o quão idêntico é Eu mostrei um pouco pra vocês Tô mostrando de novo aqui agora Olha isso aqui, olha essa Mirage, galera Olha a HUD Olha os detalhes, mano O bagulho é bizarro A USP, a UF de sonoro Mesma coisa, recarregando, animação É perfeitamente igual Olha a Mirage, galera Pra vocês terem noção, já tem esse banco aqui Que é uma coisa relativamente nova na Mirage Então não é uma versão antiga E essa versão do mod é super atualizada Que eu tô trazendo pra vocês Alguns de vocês já devem saber, mano O cachorro já gravou um vídeo disso Realmente já gravou O Rafão, meu amigo, também já gravou um vídeo desse mod Porém, galera O cachorro gravou esse vídeo em fevereiro desse ano Além disso, se você olhar o CS dele Dá pra perceber que não tá idêntico ao CS GO Quanto a versão que eu tô mostrando pra vocês A HUD ainda não era tão parecida O chat ali de voz também não A HUD ali de cima não O mapa também era diferente Além dele tá jogando numa Dust que era antiga Acho que esse aqui foi ele mesmo que foi Já devia ter o Dust atual Os agentes já eram aí parecidos com o do CS GO Realmente E ele também colocou um pack de skins Que, mano, é idêntico ao CS GO Beleza Agora, o que eu tenho que falar pra vocês, mano É que isso aqui Se você chega isso aqui E mostra pra um amigo Falando Mano, olha essas skins aqui que eu peguei E manda pra ele Ele vai achar que é o CS GO Com certeza Porque isso aqui tá idêntico Inclusive foi isso que eu fiz Com os meus amigos E eu vou mostrar pra vocês A reação deles De tão incrível que é Esse jogo aqui, galera Então primeiro eu chamei o Polex E eu mandei print dessas skins Dá uma olhada, galera Como eu já tirei as fotos Tirei meio disfarçado, ó Mandei pra ele Primeiro esse combo aqui de skins, ó E eu meio que trollei eles Igual eu fiz com vocês no começo Aí eu mandei pro Polex Polex, vê se você acha zica esse kit Aí ele Mano, achei bem brabo Aí eu vou aí Essa aí Poxa, o da Karambit Aí ele muito mais da Karambit, tá ligado? Aí prestando mais atenção na skin do que tudo Se você for ver, galera Tem um agente de fundo aqui, ó Da NUC Que é idêntico ao agente, véi Do CS GO Da NUC de verdade, mano E aí ele falou Porque a Karambit é melhor Não sei o quê Depois eu chamei ele de Discord Peguei ainda a reação deles Que depois eu vou mostrar Tá, tá vendo? De CT, tá ligado? Tá suave essa? Tá, tá da hora Usaria? Usaria, ué Mas eu prefiro muito Ué, que porra é esse? Que jogo de CD Que? Tô te dando CS? Ué, cara Porra é essa, Riazio? Porra é essa? Zica? Que isso? Que zica? Eu achei que é isso Meu Riyama Especialista em skins Perguntando as skins E ele também achou que era o CS normal Falando que preferiria uma Blue Steel Rafão A mesma coisa Olha lá, Rafão Mano, muito louco essa aqui Não gosta de ser luva, não Ficou dando dica aí no Outfit Enfim, agora chega de reação Vamos mostrar pra vocês como é esse jogo, galera Olha isso aqui, o menu de compras Olha que perfeito Tá, vamos comprar o colete Olha isso aqui, o cara pega e segura na mão Esse menu aqui da direita é igualzinho do CSGO Mas isso aqui já é um pouco mais antigo, né? Parece um pouco mais GTA esse menu Esses textos aqui Mas enfim Vamos comprar aqui Defuse Coloquei um modo aqui que tá sem bot Mas é bem facinho pra eu sair, ó Dar um ask E vamos desconectar aqui pra mostrar Esse aqui é o menu do jogo O nome é Counter Strike Source Offensive Aí uma verdadeira mistura Vocês podem perceber A música tá baixa Eu vou aumentar agora pra vocês Que é a música do CSGO Então o bagulho é super bem feito, tá? Você vem aqui em criar servidor Tem como buscar também, galera, ó Mas não tem ninguém jogando Não sei se dá pra jogar online Eu não vou nem arriscar Porque isso daqui não é oficial da Valve Galera, esse jogo não é oficial Então é uma modificação do CS Source Então presta atenção Eu posso até falar pra vocês Como instalar aí no final do vídeo Mas tomem cuidado Pra não fazer besteira E não misturar as coisas, tá? Vê com atenção Além disso Eu apliquei esse mod Numa versão paralela do CS Source Então uma versão aí Não original da Valve Se é que vocês estão ligados Que eu também não aconselho Se quiser comprar o CS Source de verdade Acho que dá uns descontos aí na Steam Não sei Eu tenho o CS Source original É bem rico o jogo também Mas pra usar esse mod aqui Eu usei uma outra versão do Source Se você já tiver o Source aí De verdade Instalado no seu PC Tem como usar esse mod também No final do vídeo Eu vou passar o tutorial Mas eu não recomendo jogar online Eu acho que nem dá Enfim Só com o bot mesmo Vamos que vamos Que é a servidor Aqui ó galera Olha a infinidade de mapas que tem Tem os mapas antigos aqui Realmente Do CS Source de verdade Se quiser jogar Mas o mais divertido É jogar com os mapas do CS Go E atualizado Se viram ali na Mirage O banco Então eu vou colocar um mapa aqui Que ficou muito zica Porque eu não mostrei ainda no começo Que é o Dust 2 Então Dust 2 Go New Acho que é aqui mais novo Vamos colocar bot Nove bot Expert E é isso E aqui ó Já entramos Já tá na Dust E aqui a gente escolhe Se a gente quer CT ou TR Uma mistura de CS Go Com Source Uma loucura Vamos de TR E olha os agentes Mano O bagulho é perfeito Se você entrar agora aí na Dust Do seu CS Go Você vai ver que o agente É o mesmo que esse Pra cada mapa O CS tem alguns agentes E mano Isso aqui é muito zica Se você for ver O chat ainda é o antigo Ó Né Do Cerce Mas de resto Ó Perfeito Vamos comprar aqui Uma Deaglezinha No pistol patrol Ó meu agente Novo Ó a Deagle galera Comprei a Deagle Tô com a carambite Ó Não tenho o que falar Dessa gameplay É muito zica Olha o radar Olha a HUD Mostrando meu HP Enfim Idêntico ao CS Go Não preciso ficar falando mais isso Vou bater uma gameplay Para mostrar pra vocês Meu Deus Peguei Pode botar o P Nossa A gameplay é lisa Tá Receba Ai Toma Toma E ó Mapa Poxa Não acabou a roda ainda não Tô moscando Ó meu agente atualizado Peguei o bot aqui E ó a Dust Pra eu aguentar Perfect Tem de bloco Toma Vamos pegar a K Vocês vão se impressionar No nível de detalhes Desse jogo Ó K Picolete 2 E Zeus Tão em patrol Olha essa casinha Mano Sério Bagulho Foda Fala que isso aqui Não é CS Go Não tem Não tem o que falar Sem palavras pra esse jogo Esse mod ficou perfeito Ó o carambite da Liseta Agora eu vou mostrar pra vocês O menu do mod Que é como eu fico com Todas essas modificações aqui ó Faca e o caramba Então Ask Aqui ó Mod options Se liga Gameplay Como você mexer no seu view model Tá Não tem console aqui Não consegui ativar o console Então view model Você mexe aqui Mais de longe Mais de perto Como você quiser Vou deixar assim que é suave View bob Igual do CS Go Ou CS Search Você escolhe Crosshair Menu bem parecido com o CS Você muda aqui a cor da mira Muda tudo que você quiser Tem como colocar as cores prontas Cor atualizável O tamanho da mira ó Enfim Armax Velsive 4-1-4-4 USP OP-2000 Enfim E aqui o mais rica galera Facas Se quiser jogar com a padrão É isso Com a faca clássica Com a carambite Com a baioneta Com a M9 Com todas as facas aqui Véi Até as facas mais relativamente novas Aí ó Nômade Navaja Enfim Parece que vem todas Vanilla Rapaziada Mas dá pra você Sei lá Achar na net aí Alguns mods que modificam Até as skins Que já são de um mod Sei lá Eu não vou me aprofundar tanto E agentes Olha isso aqui mano Como que os caras fazem isso Eu não sei Mas aqui tem os agentes Atualizadaços Do CS GO Tá Se quiser colocar os antigos Esse aqui Antigasso Eu vou colocar aqui Os mais novos lançados Esse aqui são os mais recentes Que tem tio Muito louco O bagulho é super Actualized Eu vou com esse BR aqui Galera vocês não estão ligados Eu vou usar esse aqui Que eu uso no CS mesmo Luvas As mais parecidas com o CS São essas duas aqui Não tem jeito Enfim Tem as padrões Aqui ó Padrão Tem essa aqui Só que não é muito original Galera Não tem esse estilo de luva laranja No CS Tem esse estilo Mas não tem skin laranja E aqui é rude se quiser mexer Ó Sei lá Vou deixar doido aqui Só dar a aplicar No próximo round Já vai estar atualizadaço E hoje eu vou mostrar outro mapa Que eu fiquei maluco Quando eu vi Que é a Nucky Ó Tamo com a luva aqui Mano Isso aqui Galera Certo Tô parecendo um B esse aqui Mas é porque eu não acreditava Que era tão igual assim E é muito Olha os bots mano A gente A sombra Alguns detalhes mostram Que não é o CS mesmo O GO Por quê? Por causa do Nick Quando mira Algumas sombras do mapa Não são tão realistas Quanto o CS GO Mas mano O bagulho é muito bonito De verdade Toma Vou amassar os caras aqui agora De skin e tudo Ó Toma HS O HS satisfatório Fusei Pai da coa Boa Ganhamos Ó pessoal Skin padrão K padrão A luva padrão Os agentes Mano Isso aqui é muito bom Muito bom Esse jogo aqui é mais leve Então Felipeira Galera Não mostro o FPS aqui Pra falar pra vocês Mas eu vou verificar já já Spray da K Eu acho que é o spray do jogo antigo ainda Galera Não tenho certeza Tá? Do Cersei O bagulho é muito bom Ó Vamos ver essa luva aqui galera Como tá E aí estileto Olha isso mano Olha o saque O bagulho é Perfeito Olha isso galera Mano Não tenho o que falar Não tenho o que falar Ó Meu agentizada Vamos pegar Rapaz O bagulho é Tudo perfeito É ó Perfeito Parece que o cara importou Literalmente tudo De uma pasta de CS Gol e jogou nessa Sei lá Deve ser assim que funciona Porque uma perfeição dessa Eu nunca vi O que tem assim Realmente de diferença Galera O chat Esses efeitos sonoros Agentes gritando Mas meu Fique é bom em todos os jogos Não tem jeito Olha o que o feed Olha o que o feed Com o bagulho da smoke Galera Isso Mano Nunca quis ir lá atrás Ai 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 Vai dar no escopo Vai na tec Com a perfeiçãozinha agora Galera Desse mod aqui Counter Strike Surce Offensive Com o nosso CS Gol atual Dá uma olhada Agora uma vertigo Olha os agentes já mudam Da vertigo O céu tá bugado Galera Percebi Acho que foi o único defeito Que eu encontrei aqui Enfim galera É isso Não vou ficar jogando aqui Muito mais Eu tinha pra mostrar isso O bagulho é muito bem feito Sempre tem gente aí Que vai falar Pô Felipe Então você tá promovendo Um jogo aí Um mod E ai não é Original da Steam Você tá promovendo Uma pirataria Galera não Não tô falando pra ninguém Baixar isso aqui Tô mostrando o jogo que existe E parabenizando os caras Que fizeram isso aqui Eu sei que tem muita gente Que não tem o CS GO Não consegue jogar o CS GO Às vezes por causa do PC Ser muito fraco Uma alternativa Às vezes apenas pra se divertir Mesmo que sozinho É jogar outros CS Tem muita gente que joga CS 1.6 até hoje Porque é mais leve Isso aqui é uma alternativa Com algumas skins Inclusive pra se divertir Offline mesmo Porque eu sei que também Tem gente que joga só CS Surce Também é um jogo mais barato Às vezes não tem condições De comprar o CS GO Que tá tipo mano 80 conto eu acho Quase 90 E é isso mano Tô mostrando o site De onde eu baixei Que é modDB Que é só de bastante mod Enfim tem aqui as versões Créditos aos criadores Que se eu não me engano É esse mano aqui ó Bimon Ele tem vários vídeos no canal dele E aí Felipe Como é que instala? Galera eu não vou ensinar vocês A instalar tá O que eu vou fazer Eu vou deixar o vídeo do cara Que ensinou eu a instalar Inclusive foi como eu aprendi Foi vendo esse vídeo dele tá Tá na descrição Vocês assistem com calma Não tem quase nada de texto em inglês não Que vocês não vão entender Pra dificultar E é isso Então é nóis galera Acho que deu pra entender tudo aí Esse mod realmente Me surpreendeu Eu achei muito louco E fica a alternativa Pra quem quiser se divertir Offline Lembrando Prestando atenção Pra não tomar de ban É nóis E aí